Você já me conhece e sabe como eu sou Eu sou aquele cara que não brinco com amor Agradeço a Deus pelo jeito que sou Sou capaz de tudo por uma mulher Quem sabe ser honesto sabe tudo o que quer Quem quer felicidade faz parte do amor Vem minha gata molhada pro meu cobertor Vem que eu te enxugo e te molho de amor Vem minha gata molhada pro meu cobertor Vem que eu te enxugo e te molho de amor E te molho de amor E te molho de amor Eu quero mandar um abraço especial pra meu amigo Carlos Franci, da cidade de Viral Alô Carlos Franci, aquele abraço do Garota Bahia, a marca do sucesso Você já me conhece e sabe como eu sou Eu sou aquele cara que não brinco com amor Eu sou aquele cara que não brinco com amor Vem minha gata molhada pro meu cobertor Vem que eu te enxugo e te molho de amor Vem minha gata molhada pro meu cobertor Vem que eu te enxugo e te molho de amor 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 Vai Alô minha amiga Sônia Aquele abraço Vem que eu te enxugo e te enxugo e te enxugo e te enxugo Vem que eu te enxugo e 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 te en